Hoje que eu vou embora. Gravando. Vamos lá. Já está gravando? Eu vou mais pra lá. Pode dar um zoom. Eu vou mais pra lá. Theo, vamos fazer aqui uma merda de entrevista. Senhoras e senhores, nós estamos transmitindo diretamente em Foz do Boaçu. Eu não estou vendo vocês. Com o cinegrafista Regina Guerreiro. Espera aí, calma, calma, calma. Eu não estou conseguindo achar você. Eu não tomou hoje.